Olá, Miela, seja bem-vindo ao N Music em Casa. Eu gostaria de nos contrasse do teu início na música. Sim, então eu aprendi numa banda em Lisboa. Tudo foi por casualidade, porque tinha um amigo que tocava trompete e eu fui ver uma aula sua e o professor era muito receptivo e então diretamente pegou em mim e começou a criar em mim a curiosidade do instrumento. Começaste muito nova? Comecei com 12. Com 12 anos. E quando é que sentiste que ias fazer a mesma música de vida? Pois realmente é sempre esta fase onde estás a fazer os teus estudos normais. Antes de mais, o meu português foi à vida. Desculpa se me meto alguma barbaridade. Então, sim, eu acho que comecei a ter esta decisão quando começas a terminar a escola e começas a sentir a obrigação de escolher aquilo que queres fazer. E no meu caso foi um pouco isto. A pressão de ter que escolher a carreira que tu querias estudar fez com que o meu gosto pela música fosse ainda mais forte e querer lutar por seguir este caminho. E por menos quantos anos? Quando decidiste mesmo? 17, 18. E depois foste para o ensino superior, não foi? Certo. Eu ainda, antes de fazer as provas para o ensino superior, fiz como um ano sabático, sem estar inscrito oficialmente na escola, chamado ano zero. E foi como este ano decisivo de, ok, não tenho outros estudos, já terminei a escola obrigatória. Então daí fazer o passo de oficialmente dedicar-te a 100% ao teu instrumento. Mas tu vias músico clássico? Sim, na verdade foi tudo... Foi tudo um... A água do rio levou-me por aí, sabes? Pois a formação que temos hoje em dia, já desde pequenos, não distingue aquilo que tu queres fazer mais tarde. A formação num conservatório, pois é diretamente uma formação clássica. Então os teus professores estão formados para oficialmente formar-te em músico clássico. Mas achas que a música que fazes hoje em dia foi essencial ter essa formação? Ajuda-te? É uma boa pergunta esta. Para mim, o clássico faz-me ver o instrumento da parte do domínio técnico numa primeira instância, antes de ver o instrumento como algo que podes fazer em muitos estilos. Então, esse ensino básico no instrumento, tanto no conservatório como no ensino superior, fazem-te ver... É que eu não gosto muito de diferenciar a parte pedagógica de clássico ou não, mas foi o meu caso. Então, neste caso, a parte clássica, por muito pelo gosto que te faça crescer no âmbito clássico da música que tu ouças, queres tocar em orquestra, é muito específico no controle do instrumento. Como um grande objetivo, ok, não te vais especificar na formação de tocar programa romântico. Simplesmente aprendes o teu instrumento a um nível técnico. se foi essencial. Para mim, sim. Afinal, o passado dá igual. Porque aquilo que tu queres fazer depois é a tua cabeça que decide. Mas sim, para mim foi essencial. E tu continuas com as... Eu sou do músico clássico, não é? Ou faço mais isso. E tenho as minhas rotinas... Certo. O músico clássico, não é? Os aquecimentos, o cuidado... Não estou a dizer que vocês não tenham cuidado com o som ou cuidado com os ataques, mas é outro tipo. Ainda tens essas rotinas que tinhas quando estudavas? Tenho as rotinas, mas alterei-as um pouco. Porque simplesmente vou procurando coisas diferentes, então simplesmente faço outro tipo de rotina. Sempre aplico as coisas clássicas do cuidado. O cuidado de articulação. Pois em vez de procurar essa precisão, procuro simplesmente como quero, como instrumento sou. Se eu tenho que fazer um gig de latim, pois então eu vou procurar que a minha articulação seja deste estilo. Então simplesmente adapto a rotina que tinha de antes dos exercícios que eu fazia. Arban, por exemplo. Faço com esse tipo de som ou com esse tipo de articulação que eu procuro. E como é que veio essa mudança? Já tinhas isso? Ou foi acontecendo? Eu sempre gostei... Há uma parte de mim que sempre... Viu isto, claro, na minha cabeça. Outros estilos musicais. Sempre tive esta queda por latim. Música tradicional de outros países, no fundo. E sempre tinha esta dualidade da parte orquestral, de querer tocar numa orquestra. Não tenho perfil de solista, mas adoro. E é uma coisa que realmente sinto em falta, tocar programa orquestral. Tocar numa orquestra sinfónica. Mas sim, desde pequena, que sempre tive queda para latim, música mais moderna. E a mudança foi quando estava a estudar, a fazer o Master na Alemanha. Simplesmente esta ideia vinha-me todo momento à cabeça de... Só estou a fazer isto. E, no fundo, a pressão que podemos falar no mundo clássico, da perfeição, de tocar, não falhar e tudo isto, no meu tipo de personalidade não encaixava muito bem. Como que me generava nervo toda esta competitividade para conseguir esse lugar, ou não falhar a passagem orquestral, porque toda a gente falha ali, então tu não podes falhar todas estas coisas de precisão. Nunca foi o meu forte. Então, aí veio a mudança de... Caramba, tenho nas minhas mãos um instrumento que tem 50 mil linguagens e, afinal, só estou a enfocar-me numa. Pois, sim. Então, foste começando ou foi assim uma mudança repentina? Foi mudança repentina, no sentido de como pensar as coisas, do caminho que queria fazer, a decisão de, ok, vou-me mostrar a tocar outro estilo de música. Porque depois é esta coisa de, a partir do momento que tu começas a fazer uma coisa, começas a ser visto como tal. Então é muito difícil voltar atrás, de dizer, como é possível que tu andes a tocar agora às duas da manhã, a tocar num festival, qualquer estilo de música, dá igual. E depois, tocares numa orquestra, com a precisão, com toda a linguagem, às vezes é confuso. Há muita gente que faz isto. Tenho um colega trompetista aqui em Barcelona que realmente compagina os dois mundos. E faz muito bem. Mas no meu caso era como, não quis perder esta chance de mudar a linguagem do instrumento e arrisquei. Mas não tiveste medo dessa mudança? Claro que sim, mas no fundo, quando, se tu já estás a lutar por uma coisa e começas a querer lutar depois por outra, se tu não corres este risco, nem vais ter uma nem outra. Então foi esta vontade de querer fazer outras coisas que me fez decidir vou tocar latino, vou tocar qualquer coisa. E como é que veio este teu novo projeto? Balcan Pardais? Pois, com este grupo, antes de, eu já, antes de ir para a Alemanha estudar, vim fazer como um curso em Barcelona. Mudei-me antes a Barcelona. E aí conheci já duas raparigas que fazem parte deste projeto antes de eu ter ido para a Alemanha. E justamente quando eu voltei da Alemanha, eu, falando com elas, assim super casual, elas disseram que queriam montar este projeto. E já antes tinham pensado em mim, só que eu tinha ido para a Alemanha estudar. Então quando eu voltei foi fácil arrancar, foi ok, por onde é que vocês querem começar a tocar, que peças ou que referentes musicais vocês têm na vossa cabeça e começar a fazer arranjos, compor e fazer o grupo. Já estás com elas há quanto tempo? Eu diria que cinco anos. E como é que tem sido tudo? Uma mudança? Foi bastante interessante o crescimento, porque começamos, em comparação com hoje em dia, começamos por fazer arranjos de grupos com a mesma formação, basicamente, e depois começar a adaptar passagens, começar a arranjar pessoal para fazer parte do projeto. Então começaram a cair algumas oportunidades para poder tocar mais bem na rua, fazer como, não me saio o nome em português, mas como, saranga não, formação de ventos, fanfarra, exatamente, fazer animações de rua, e tudo começou assim, como tocar na rua, os concertos em palco, veio mais tarde. E sabes qual é a razão do, é uma questão difícil, a razão do vosso sucesso? O que eu vi, é um boom nas redes sociais, é tudo, sabes a razão? A minha teoria é, para já não há muitas formações de ventos de metais, na rua, que foi onde nós começamos, que sejam mulheres. Então, essa força que se transmite, afinal, ao tocar na rua, este tipo de repertório, que é muito de, do leste, dos balcães, onde simplesmente era tudo, os senhores de idade, a tocar, super virtuosos, com muito poder, pois afinal, nós, somos nós, e começamos a tocar, e começamos a levar a música, ao nosso ritmo, em vez de ser tudo igual, tão marcial, pois começamos a pôr bases, ok, a base de percussão latim, pegamos nestas frases, e vamos mudando tudo, ao nosso gosto. E acho que o sucesso, veio um pouco, veio um pouco à raiz disto, que as pessoas não estavam habituadas, a ver este tipo de formação, só de mulheres a tocar. E a sensação que tu tens, em palco, seja na rua ou no palco, é a mesma que tinhas, quando tocavas, no mundo clássico? Não. Se há uma coisa que, que sempre pensei, é que, eu estando numa cadeira, em orquestra a tocar, e ver, as pessoas, assim, quietas, sem mostrar, nenhum tipo de emoção, a mim deixa-me nervosa, deixa-me, inquieta-me, porque não consigo perceber, aquilo que está a acontecer, é como se eu tivesse uma barreira, eu estar a falar com uma parede. Sim. Quando eu toco outro estilo de música, eu vejo o feedback direto das pessoas, e gosto de olhar nos olhos, e gosto de perceber, que realmente, estas pessoas estão, dentro, conosco a tocar. Então, precisamente, aquilo que mais adoro, neste estilo, ou tocar, sem ser clássico, é ter o feedback direto, das pessoas. E, lançaste agora no CD, há pouco tempo, lançaram-me no CD? Sim, saiu, sim, há um mês, escassos. E, agora, como é que te sentes, porque temos o vosso bebê na rua, e não puder, acreditas que eu nem sequer tenho o CD? Ainda não tivemos a oportunidade de ter o CD, quem tem o CD, é o manager, porque ele pôs a morada dele, e tem as caixas de CDs com ele, também vamos fazer, vamos lançar a versão vinilo do disco, então, estamos todas que queremos ter o CD nas mãos, mas não o temos. É uma sensação, é um pouco uma mistura de tristeza, porque não podes tocar, e não podes nem sequer ter o santo CD nas tuas mãos. Mas, pronto, o CD já está aí, já está na internet, em Spotify, afinal, é todas estas plataformas que fazem mexer tudo isto, e temos muita vontade de poder montar o direct, e poder fazer concertos. E vocês tiveram muitos concertos cancelados, não foi? Uf, sim. Qual é a tua... O que é que tu achas que vem aí? É uma pergunta, interessante e difícil de responder. As medidas que possam vir a aplicar-se, não sei até que ponto o mercado musical vai conseguir abarcar isto, porque são muitos meses sem poder fazer concertos, sem ter ingressos de dinheiro também, então, para um projeto onde acabas agora de fazer um CD, gravaste o CD, tens que pagar a gravação desse CD, por muito que tenhas dinheiro de antes, era sempre, ok, fazemos esta inversão, dentro de dois meses já cobrimos outra parte da inversão, então, estamos bem, começamos o verão a conseguir ter cash, mas, não é possível. o que está a começar a acontecer são eventos na internet, agora mesmo está toda a cultura que nós estamos a dar, a oferecer, que está a ser grátis. é lógico, isto em algum momento vai ter que terminar, porque em algum momento nós também temos que viver, todos nós, e tu também és músico, e tocando em orquestra, num auditório onde caibam 300 pessoas, vamos ver como é que se vai conseguir fazer. Os vossos públicos são públicos gigantescos, não é? Vocês conhecem as duas pessoas. Na verdade, é interessante neste projeto, porque, à parte de outros projetos que eu tenho, mais específicos, Flamenco, ou o que for, é um público que abarca um rango de idade bastante amplio. Então, tocar em auditórios também fazemos, pode chegar a ser mais fácil, porque podes controlar melhor, porque podes dizer, ok, tu sentas-te aqui, uma cadeira livre, tu sentas-te aqui, uma cadeira livre, como no supermercado, agora mesmo. Estão-se a controlar as entradas e os espaços, num festival, onde o espaço é aberto, onde tu não podes controlar esse método de distância, vai ser complicado. Sim, porque mesmo nas salas, uma pessoa sim, uma pessoa não, significa metade das pessoas na sala, e se vives dos bilhetes, já não se ganha-se metade do que se ganhava. E esse é um medo. Então, em festivais de rua, é quase impossível. Vai ser impossível. A curto prazo, é impossível. A longo prazo, tudo isto que está a acontecer, pode levar a restringir, tensões mais tarde. Simplesmente é, ok, o concerto termina à meia-noite, e as pessoas, normalmente, ficam na rua até às duas da manhã, ok, pois, casa. eu acho que o meu medo é de perdermos a relação pessoal, social, social, que implica um concerto. Pois, Dá um bocado receio que vocês estavam no auge, não é? Auge? Sim. No momento, não é? E de repente... Na verdade, eu não tenho medo disso, porque, se as pessoas têm gosto por aquilo que vão ouvir, e temos o... Não possam, vão gostar sempre, não é? Mas não possam ouvi-la, ao vivo. É só isso de... Se vocês tocavam para muitas pessoas, infelizmente as pessoas não podem, porque também tem a ver depois o... O dinheiro, A parte do dinheiro. Sim, sim, é... Mas é exatamente isto que agora está a acontecer nas redes sociais, é que todos os artistas, daquilo que possam fazer, é fazer vídeos e divulgar o seu trabalho. Não tens outra. Sim, sim. Aliás, eu estou a aprender mais de programação, e nunca na vida. E de Facebook, e de Youtube, e... Sim. Não, a estratégia nas redes sociais também é outra coisa louca, que não nos ensinam na escola. Ou seja, há muitas coisas que eu vou aprendendo agora ao longo da vida, com estes projetos, que realmente não te ensinam na escola. E eu posso crer que... Se eu pudesse dizer algo que se pudesse mudar no ensino, simplesmente seria lutar pelo domínio do teu instrumento e abrir horizontes, no sentido de, ok, tu és trompetista, tudo bem, és trompetista clássico, ou o que for, tens este caminho, mas realmente tem gosto pelo teu instrumento, tem gosto pela música. e o mesmo agora com as redes é tudo a dar. achas que isso mesmo é essa falta de... acho que é demasiada formatação para alguma coisa. Não ensinam. Não nos ensinam, sabe, como tu disseste, não nos ensinam é... é ter que planear um concerto. Não. Ou seja, a parte organizativa não te ensinam nada. E achas que os músicos precisam disso, não é? Cada vez mais... Claro que sim, porque tu passas oito horas, ou cinco ou quatro horas do teu dia, com a tua rotina, com o teu estudo, para melhorar o teu instrumento, mas depois, tu tens um projeto, tens um trio, tens um quinteto, e queres começar a desenvolver isso, por onde é que tu começas? E como é que tu descobres qual é... qual é o teu target do público? Aquilo que tu podes mudar no teu reportório, ou o que for, para atrair mais gente, ou ser original? Então é... é toda a procura de investigação e de como chegar às pessoas. Vocês têm manager há quanto tempo? Um ano. E achas que isso foi uma... foi essencial? Não. O que está a ser essencial com este manager, porque nós nunca tivemos manager até faz um ano atrás, e sempre era autogestão. Ok, alguém ligava, ok, um concerto, para não sei o que, ok, disponibilidades, pum pum pum, tudo bem, marcar na agenda, data que não podes mexer, tudo bem. Com a vinda do manager, ao final, é que tu entras dentro de books. Então esse manager trabalha com outras pessoas, noutros países, então tem uma ligação direta. Então esta pessoa diz, ok, tu queres este grupo meu, este grupo meu, mas tem em conta que agora tenho este grupo novo. Ouve isso, trabalhas com festivais de músicas do mundo, ou festivais de jazz, ou festivais mais clássicos, ou o que for, tem em conta que tu também podes ter este projeto. e é algo que nós não poderíamos aceder tão fácil. E que conselhos é que deixas aos jovens que estão a estudar nestes momentos na escola e que estão mais fechados ao seu filme? Que conselhos, para onde é que começa? Ok, ter gosto pelo instrumento, não ter vergonha de pegar no instrumento e tentar improvisar, não ter vergonha de não querer tocar porque vais falhar notas, porque sabes que não tens a articulação limpa, ou não ter vergonha daquilo que tu és, com aquilo que tu sabes. Simplesmente lançar-te no gosto de poder tocar e dizer ok, ainda não toquei hoje. Pegas no instrumento, fazes a vénia e dizes desculpa lá, ainda não toquei hoje. Dás umas notas, mas lançar-se a querer que a tua voz seja o teu instrumento, sem ter nenhum tipo de vergonha com isso. E ter imaginação. Ter imaginação e desenvolver-te a ti mesmo como músico. Deixar de ter um conceito de ser instrumentista e ter o conceito de ser artista. Que para mim são duas coisas diferentes. O carisma pessoal de poder apresentar o teu discurso, apresentar o teu projeto. Chegas a um palco e teres quatro mil pessoas à tua frente e vamos lá e afinal isto é uma coisa que não te ensinam na escola tampouco. Porque tu chegas, vais fazer um recital ou o que for, ok, chegas e faz as coisas. Afinas com o piano, olhas, respiras, tomas o teu tempo, atacas, pum, terminas e adeus. Não há nada mais. Percebes? Então, como conselho é simplesmente que queiras ser um artista. E um artista é ser solista, é ser segundo o trompete numa orquestra, o que for. Mas procurar ser o artista e desenvolver-te a ti mesmo. Porque ninguém o vai fazer por ti. Sim. Concordamente isto. Olha, quero-te agradecer por ter aceito o convite. Obrigada. É mesmo que vocês voltem muito rápido. Ah, eu tenho uma vontade de vir com o Balcão a Portugal que tu não imaginas. Mas pronto. E nunca aconteceu. Em Portugal não. Em Portugal não. Mas estava perto de acontecer. Mas pronto, isto foi tudo foi tudo ao ar estes meses. Mas estava bem perto para estar aí pelo Norte porque tínhamos um concerto agendado na Galiza e o plano era poder fazer um concerto em Portugal no Norte do país. Mas pronto. A ver se isso acontece rapidamente. Ai sim, por favor. Muito obrigada pelo convite.